Trabalhar de maneira integrada é algo que pode nos dar uma velocidade incrível na hora de projetar. E eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês uma maneira de integrar o Heavy to Twinmotion com apenas um clique, ou talvez duas teclas. Se você tá interessado em acelerar os seus projetos, melhorar suas apresentações ou até o desenvolvimento dos seus projetos, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo certo? Não é novidade pra ninguém que o Heavy to Twinmotion juntos são ferramentas incríveis, capazes de transformar horas de trabalho em poucos minutos, ou às vezes até segundos. Eu vim aqui falar hoje sobre uma nova maneira de integrar essas duas ferramentas, que basicamente se chama DataSmith. O DataSmith é o novo sincronizador dessas duas ferramentas, que foi desenvolvido pela Epic Games pra facilitar ainda mais a maneira como a gente a gente trabalha com o Heavy to Twinmotion. Bom, ele promete integrar as duas ferramentas com apenas um clique, e isso é verdade. Mas eu particularmente prefiro usar um atalho, então vou até mostrar isso pra vocês hoje. E o mais interessante é que você consegue sincronizar múltiplos arquivos de Revit com a mesma plataforma. Então você consegue escolher várias versões ou até vários projetos pra ver o que é melhor pra você. Vou mostrar pra vocês hoje então como habilitar essa ferramenta e como usá-la, né? Como basicamente integrar essas duas ferramentas incríveis com um clique ou duas teclas. No final das contas vai ser a escolha de vocês. Bom, tô com um site aqui da Epic Games aberto, e aqui a gente consegue ver então um site dedicado a isso, né? Então vale ressaltar que o Twinmotion ele basicamente atualiza praticamente todo mês. A crescente velocidade de atualização desse programa é muito alta. Isso faz com que a gente tenha sempre melhorias de estabilidade, ou às vezes até funcionalidades novas, mais biblioteca, praticamente todo mês. Bom, hoje eu vim falar então sobre o Datasmith, e se você tem alguma dúvida de como instalar, basta você clicar aqui em play nesse vídeo, e basicamente você vai ter uma pequena explicação de como fazer a instalação no seu programa, é super simples. Já no início da página a gente tem aqui um botãozinho de download pra você baixar, compatível com o Revit 2018 até 2022. Então, muito interessante. Vale ainda ressaltar que pra instalar, vale você fechar o Revit e ter a última versão do Twinmotion instalada, ou compatível com o que você quer instalar aqui. Você tem aqui algumas versões extras, caso você queira baixar, né? Versões mais antigas para outros Twinmotion, né? Outras versões do Twinmotion. Bom, vamos pra prática então. Então, eu tô com o arquivo de Revit aberto aqui, e tô com o arquivo de Twinmotion aberto também. Vou mostrar então a integração desses dois. Bom, pessoal, o projeto de hoje é esse lavabo aqui. E antes de fazer essa sincronização, eu quero comentar com vocês que é muito importante que vocês estejam na vista 3D, pra que vocês consigam fazer a sincronia entre os dois programas. Tanto que se eu apertar o atalho que eu tenho definido aqui pra fazer a sincronização, ele vai me dar um aviso dizendo que eu tenho que estar na vista 3D pra isso funcionar, né? You must be in 3D view to export. Ok. Mas, antes disso, eu preciso mostrar pra vocês onde ele tá instalado aqui dentro. Então, se vocês entrarem em Data Smith, que é basicamente essa aba que vai aparecer pra vocês quando vocês instalarem, vai tá aqui, ó, Synchronize. E vocês podem notar que eu atribuí um atalho de teclado TM pra isso. Se eu apertar esse botão aqui, ou apertar essa sequência de teclas TM, basicamente eu vou atualizar então as modificações que eu tô fazendo aqui no projeto, lá no Twinmotion. Algumas informações importantes. Sempre que eu tiver uma vista 3D, por exemplo, essa vista aqui, eu posso sincronizar ela com o meu Twinmotion lá. Basicamente ele vai mostrar o que tá aparecendo aqui na tela. Então, às vezes, esconder alguns elementos ou até fazer uma caixa de quarte podem fazer com que a gente tenha uma visualização diferenciada do nosso projeto. É basicamente o que eu vou fazer aqui, só que com a vista 3D inteira. Então, eu vou entrar aqui na vista 3D. Eu vou dar uma giradinha. Vou esconder uma parede aqui. E pra fazer isso, eu vou usar o comando HH. Posso esconder essa aqui também. E aí eu vou selecionar, pessoal, essa bacia e essa tomada aqui. E eu vou dar o comando BX, ou eu posso clicar aqui em caixa de corte. O comando BX, basicamente, ele vai fazer uma caixa de corte em torno desses dois elementos. E eu consigo ajustar essa caixa de corte pra que eu corte essa vista de maneira mais interessante. Então, eu vou apertar BX no teclado e notem como é que ficou minha vista aqui. Agora, se eu quiser fazer um pequeno ajuste, e realmente eu quero subir um pouco o corte dessa parede, no meu caso aqui, a caixa de corte tá escondida. Então, eu vou apertar RH no teclado, ou eu posso clicar aqui embaixo, nessa lâmpadazinha. Vou clicar aqui e vou empurrar pra cima, um pouquinho pra cima, nessa setinha de controle, até que eu fique satisfeito com o resultado. Agora, eu vou dar um RH pra voltar, ou posso clicar de novo na lâmpadazinha, pra voltar, então, pra visualização normal. Eu acho ainda que eu acabei cortando a porta aqui muito perto do marco. Então, eu vou voltar lá e vou fazer um pequeno ajuste aqui. Talvez eu empurre até a parte do puxador. Ou antes da porta também. Não, acho que assim tá legal. Beleza, RH de novo. Tô satisfeito com a minha vista. Posso levá-la pra lá. Bom, eu tô com o nosso projeto aqui aberto e sincronizado com o Revit. E eu sei disso justamente porque, se vocês observarem aqui no nosso navegador de projeto, eu já tenho ele vinculado. Ele já tá aqui, ativo, dentro do projeto. E também, se vocês entrarem aqui nesse primeiro botão, vocês justamente vão ver que eu tenho o Revit ativo aqui. Tá, Marcos, e se eu quisesse sincronizar o arquivo do Revit do início, né? Primeira sincronização, eu vou basicamente importar o arquivo pela primeira vez. Como que eu posso fazer isso? Eu posso clicar aqui em Import ou posso dar Ctrl-I no teclado. E ele basicamente vai abrir essa janelinha aqui, onde ele vai me dizer algumas opções de importação, né? Eu posso importar uma geometria, se eu quiser buscar um elemento 3D baixado na internet, um bloquinho de humanização ou decoração, né? Como essa folhagem aqui ou esses outros decorativos. Eu posso fazer isso nessa primeira aba aqui. A segunda aba é a aba dedicada ao Direct Link, né? Do Datasmith, onde eu consigo vincular os meus arquivos de Revit. E aqui, basicamente, vai aparecer os nossos projetos, né? Que estiverem abertos. No caso, eu só tenho um projeto aberto lá, então ele só apareceu um. Aqui eu ainda consigo importar topografias e nuvens de ponto diretamente aqui por esse comando. Bom, vamos lá então para a parte do Direct Link, que é o que nos interessa. Aqui ele basicamente vai mostrar que ele está sincronizado. Se eu apertar Importar, ele vai sobrepor esse arquivo que está aqui. Não é o que a gente quer. Muito importante falar para vocês manterem a hierarquia no momento de fazer essa importação ou essa sincronia. Justamente porque o Revit é um programa BIM. Basicamente, a gente constrói um protótipo da construção baseado em elementos construtivos. Esses elementos construtivos carregam informações importantes que fazem com que a gente organize melhor nosso projeto, tanto lá no Revit quanto aqui no T-Motion. Então é muito importante que a gente mantenha essa hierarquia justamente para que a gente consiga gerenciar melhor os elementos construtivos quando a gente faz essa integração entre os dois programas. Bom, nesse caso aqui eu vou dar um S que eu posso fechar aqui, mas se eu não tivesse importado nenhuma vez, bastava eu ir aqui e clicar em Importar. Vou fechar essa janelinha por um momento. Vou voltar lá para o Revit então. Vou apertar o botão de sincronia ou a tecla de atalho que eu vou mostrar para vocês. E justamente então vou fazer a sincronia novamente entre esses dois arquivos para que eu possa fazer aquela vista de corte aqui e melhorar a nossa apresentação ou criar uma vista diferenciada na hora da apresentação. Então vou voltar aqui para o Revit. E para fazer essa sincronia, basta que eu aperte aqui esse botãozinho ou então no meu caso, que eu tenho uma tecla de atalho, apertar TM no teclado, pressionar TM no teclado e eu vou fazer esse relink entre as duas plataformas. Se você quiser saber como criar atalhos do teclado para acelerar o seu projeto, eu vou deixar um outro vídeo do canal aqui linkado no final desse vídeo para que você aprenda a fazer esse atalho de teclado do Twinmotion. Bom, vamos lá então. Eu basicamente vou pressionar TM no teclado e notem que ele não carregou não nada, justamente porque é instantâneo. Se eu voltar lá para o Twinmotion, eu consigo ver que eu comecei a cortar aqui o meu projeto e eu vou dar uns passinhos para trás para que a gente consiga ver melhor aqui. Inclusive eu vou trocar a cor de fundo aqui. Para fazer isso eu vou apertar T no teclado ou posso clicar aqui nesse conta-gotas e basicamente eu acesso esse material. Vou clicar aqui e vou escolher outra cor. Pode ser um cinza claro. Eu posso inclusive escolher outras cores de fundo para esse tipo de desenho e eu falei disso em outro vídeo do canal que eu vou deixar linkado no final desse vídeo também. Então eu vou deixar esse laranjinho aqui e aí então eu consigo fazer algumas pequenas modificações aqui ainda antes de finalizar o nosso vídeo. Vamos falar um pouquinho de materiais? Basicamente ainda eu vou trocar aqui alguns materiais dentro dessa parede aqui e da base do concreto para dar um pouquinho mais de qualidade. São materiais que eu não tinha configurado justamente porque não estavam em corte antes. Não tinha por que a gente configurar o material de dentro da parede. Bom, e para fazer essa alteração eu vou entrar na biblioteca de materiais. posso clicar aqui, eu vou em concreto e aí assim pessoal, eu vou escolher por exemplo esse concreto aqui para a base o representativo e também eu vou escolher uma outra cor mais cinza escuro que é basicamente o que a gente usa lá no Revit para a parede. E estou satisfeito com o resultado. Algumas observações ainda que a gente pode fazer. Eu posso salvar isso aqui como imagem para poder renderizar. Para fazer isso eu vou lá em mídia clico em imagem e aí eu vou criar uma nova imagem. Clico aqui e eu basicamente criei uma nova imagem. Algumas dicas aqui para fazer essa imagem ficar melhor. Você pode clicar aqui em more para fazer mais configurações e eu vou fazer um ajuste na câmera. Vou clicar aqui em more vou clicar em câmera e aí eu vou baixar esse campo de visão para o mínimo possível. Eu vou dar um super close aqui. e agora pressionando as teclas para trás eu posso vir para fora assim para poder enquadrar melhor aqui a minha vista. Eu posso inclusive trocar o aspecto dessa imagem e deixá-la quadrada para que a gente possa postar, por exemplo, lá no Instagram. E para fazer isso eu posso voltar aqui para a imagem e inclusive posso vir aqui em formato. aqui em formato, então eu vejo que eu tenho Full HD e eu basicamente posso trocar, por exemplo, para 4K clicar em more e vir aqui e deixar esses dois campos iguais onde eu tenho 2160, 3840 eu vou deixar 2160 também e eu basicamente tenho um aspecto quadrado. Agora o que eu vou fazer é chegar um pouco mais perto para que eu possa enquadrar melhor a minha imagem e aí eu vou salvar essa imagem. Para fazer isso eu vou voltar aqui alguns menus até o campo de imagem e vou pressionar aqui esse botãozinho de Refresh quase um recarregar ali. Cliquei aqui e ele salvou novamente a minha imagem. Eu ainda posso fazer alguns testes de fundo que eu estou com laranja mas eu poderia ver como é que ficaria com outras cores. Então eu vou clicar aqui no conta-gotas de novo vou pressionar T no teclado cliquei e vou vir aqui em Cor onde eu consigo escolher outra cor. Vamos fazer uns testes? Cinza escuro cinza claro comenta aqui embaixo qual você gostou mais. Eu acho que eu vou de cinza escuro essa vez. Então vocês conseguem ver eu basicamente criei uma nova cena. Certo pessoal? Esse é o Data Smith a maneira então como a gente integra o Revit.emotion com um clique ou duas teclas de maneira super rápida e intuitiva. Se ficou alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários e se você quiser dar a sugestão de algum vídeo novo para o canal também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui até mais! Tchau! 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 Tchau!